Estamos aqui, aguardando o personagem. Tem, amor? Olha, é o Fofão, hein? Já tem um café aqui. Olha, gente, o Fofão tá chegando ali no carro, ó. Ihuuu! Dança, gente! Fofão! Olha, gente, tá vendo o Fofão olhando o carro. Olha o Fofão menininho! Olha o Chavinho! Olha o Mário! Uhul! Olha o Fofão vai descer! Olha o Fofão tá vendo! Ihuuu! Tá aqui o Fofão menininho. Olha! É o Fofão menininho ao vivo aqui, ó. Olha lá, olha lá. Ao vivo, ao vivo. Alô, Chavinho! Alô, Mário. É o Luiz! É o Luiz! 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 Vai lá, vai lá! Dança! Vamos, vamos dançar agora! Vai, Cate, né? Olha aí, deixa eu contar a música aqui. Leste! Sai daí, Leste! Vamos aí! Telecast ao vivo! Toma! Olha o Telecast aí, ó! Muito bom, olha! Em nome do Susto do Ricardo! Hoje, sexta-feira, tem promoção! Hoje, tem hora de cozinha! Hoje, tem arroz na promoção! Vai lá, vai lá! Telecast ao vivo! Uhul! 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 Que lindo! Muito bom! Vai, Cate! 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 Você sabe dançar do treininho? Você sabe dançar? Ele sabe do treininho. Falou, com Deus. Falou. Valeu, meu amor, também tá ligado. Rola de soja brasileiro, 4,49. Gente, hoje tem pra vocês folhagens. Gente, folhagem 2,39. Que lindo, gente. Bebê, um fofão. Ela tá pensando que é o Carlos André.